Tem que começar o nosso debate e hoje é o diálogo sobre mobilidade. No nosso plano de governo a gente tem alguns eixos. Tem o eixo de primeira infância, tem o eixo de combate à pobreza, tem o eixo de inovação e tem o eixo de desenvolvimento urbano sustentável, onde justamente entra a questão da mobilidade, ainda mais dando caráter sustentável para o desenvolvimento urbano. A gente sabe que essa questão do transporte público, que ele permite a gente reduzir a desigualdade territorial, aproximando justamente a população dos empregos, dos negócios, do lazer, dos serviços públicos e, em alguns casos, a tarifa é um impedimento para que as pessoas possam ter acesso a essas oportunidades. Para a gente fazer esse debate hoje, nós convidamos a Marcela Medeiros, que é idealizadora do coletivo de mulheres ciclistas, Pedal das Minas, Pedal das Minas, São Luís, advogada também, pesquisadora com ênfase em mobilidade urbana e direito à cidade. E convidamos também o Laura Simelo Pereira, não é meu parente, apesar do Pereira, é porque tem Pereira espalhada em todo canto da cidade. Que é presidente da Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Serviços Públicos, a MOB, dentre tantos programas, responsável, por exemplo, pelo programa Travessia. Laura, você é delegado de polícia, foi delegado geral também do governo Flavio Dino e está, nesse momento, com esse debate de mobilidade à frente da MOB, não só em São Luís, como também em Peratriz e, possivelmente, em outras regiões. E a gente tem algum histórico que eu queria destacar, antes de passar para os nossos dois debatedores e abrir depois as inscrições, para quem desejar. Em 2016, o prefeito Edivaldo realizou a licitação de transporte. Aqui é de se registrar que é algo que é louvável, foi um avanço significativo. Muitos outros prefeitos tentaram fazer, não conseguiram. E isso nos permite, inclusive, de tempos em tempos, haver uma repactuação sobre o que foi licitado. Então, fazer os ajustes. Portanto, a próxima gestão, inevitavelmente, poderá elencar, dar a sua visão no que diz respeito à mobilidade de São Luís. Dentro de um padrão estabelecido na parte da licitação, nós temos a redução da média de idade da frota para, do máximo, cinco anos, a substituição gradativa da frota para ônibus com ar-condicionado, introdução do sistema de ônibus biarticulados, acessibilidade em toda a frota e outras melhorias. Hoje, nós temos, na rede de São Luís, cinco terminais de integração, um fluxo de passageiros de algo em torno de 550 mil passageiros dia. Portanto, é algo significativo. Praticamente metade da população diariamente usa o transporte coletivo. Temos pouco mais de 830 veículos, 171 linhas, 144 integradas e 27 não integrados. São mais de 4.700 cobradores e motoristas. Há um modelo de bilhete único implantado a partir da licitação. A gente pode até ir além do bilhete único já implantado, com mais postos, com uma duração maior entre o tempo dele. E hoje, um trabalhador que vem no salário mínimo, gasta algo em torno de 20%, um pouquinho menos, 19% da sua renda com transporte coletivo, transporte público coletivo. Portanto, pesa e pesa muito, o que faz com que nós tenhamos que pensar em outras saídas. O governador Flavidino até tem avançado nesse quesito. Ele, em 2015, reduziu o ICMS do óleo de 18% para 2%, até porque isso impacta diretamente na tarifa. Em 2015, ele criou a MOB, com várias linhas expressas dentro da região metropolitana. De 16% a 19%, foi reduzido o número de assaltos a ônibus, por exemplo, com o Batalhão Tiradentes, que tinha esse trabalho especializado. Em 2018, ele criou o programa Travessia. E desde 2017, há gratuidade para os estudantes que vão fazer o Enem. Hoje, a Prefeitura de São Luís não subsidia o transporte público, pelo menos no que diz respeito à tarifa. Isso é algo que eu penso que nós devemos inverter, essa lógica, especialmente se for para subsidiar, subsidiar quem mais precisa. Algo tipo subsidiar algo para quem está na primeira infância, subsidiar algo para quem perdeu o emprego e está procurando, até porque depois da pandemia isso vai ser muito forte. Tem a questão do passe livre, que sempre tem uma ligação muito forte, essa discussão de passe livre com a cidade de São Luís. Se nós tivermos que começar o passe livre, estou pensando, não estou dizendo que já está no plano de governo, mas é um propósito nosso ter algo de passe livre dentro do plano de governo, tanto voltado para a primeira infância, quanto para aquela pessoa que estiver procurando emprego, ainda mais após a pandemia. Mas nós não podemos falar apenas de transporte rodoviário. A gente tem que pensar bastante em mobilidade ativa, e aí o deslocamento a pé complementa qualquer que seja o modal de transporte a ser observado como prioritário. E São Luís tem um baixíssimo nível no que diz respeito a essa caminhabilidade, por calçadas, a questão de sombras. Definitivamente, andar não tem sido uma prioridade na nossa cidade. E aí é preciso ver que após a pandemia só vai andar de transporte coletivo quem, de fato, não tiver uma outra oportunidade. Quem puder ir caminhando, quem puder ir de bicicleta, quem puder ir de outro modal, certamente irá, porque nós percebemos que era um dos meios de proliferação da pandemia era justamente através do transporte público. Nós não temos nas ciclovias existentes, que é uma pequena quantidade e ainda por cima, falta manutenção, ausência de sinalização, baixíssima conexão entre as ciclovias existentes. Nós não temos paraciclos, bicicletários, parte da nossa ciclovia tem uso, hoje, exclusivamente de lazer, que é insuficiente. E aí o trabalhador usa a bicicleta como meio de transporte, inclusive por não ter condição de pagar a tarifa. Essa é uma realidade, especialmente o pessoal da Constituição Civil e outras áreas também. Então, fica disputando espaço com os carros, o que, sem dúvida alguma, não dá certo. A gente até tem um plano municipal de mobilidade, é necessário que a gente possa avançar um pouco mais. Para ter dados de alguns números, em 2018, segundo o DataSus, foram 194 óbitos decorrentes de acidente de transporte. A região que mais teve acidente foi a Avenida dos Portugueses, portanto, na área Itaquibatanga. Concentrou o maior número de vítimas. Em regra, são crianças ou idosos. E 36% das mortes de trânsito, data a surgir em 2017, é justamente de pedestres. E está certo que houve uma redução. Em 2014, era 279. Então, houve uma redução, mas ainda é muita gente morrendo por culpa desse modelo de transporte que nós temos. Em São Luís, são 31 mil metros, 31 quilômetros de ciclovia, o que é absolutamente insuficiente, até porque boa parte estão, como eu disse anteriormente, voltados nas áreas de lazer. No caso do Itapiracó, Parque do Rangedor, Avenida Litorânea, e não tendo essa integração necessária. Quando a gente vai falar de transporte público, tem que levar em consideração que a tarifa com preço alto afeta muito, especialmente, a vida de quem mais precisa. Há uma falta de oferta de linha de ônibus e há um que se der bater o tempo de deslocamento e a insegurança. Então, são alguns desafios. Eu vou mencionar algumas propostas-chave, apenas como ponto de partido, mas, Marcelo e Laura, se vocês têm tempo livre, têm tema livre, tanto para o diagnóstico do assunto mobilidade, quanto para apresentar algumas propostas. Mas há alguns pontos que a gente pensa. Por exemplo, bilhete único mensal. Isso a gente vê muito em outras metrópoles, em grandes cidades, o sujeito paga uma vez por mês o transporte, e aí ele passa a ter, verdadeiramente, passe livre no mês inteiro. Ele passa a ter liberdade de escolher. Isso aumenta, por exemplo, o acesso dele à cultura, ao lazer, porque ele deixa de ter só aquele dinheiro contado para poder justamente expandir. Então, a gente vê isso em tantas outras cidades, acho que é necessário. E é bom para a empresa, que vai vender logo o pacote do mês, é bom para o trabalhador, é bom para o jovem. Então, a gente tem que pensar. Integrar, através do bilhete único, o sistema municipal e metropolitano de transporte. Já até debati esse assunto com o Laura, se a gente sabe a dificuldade que é isso. Mas é importante debater o sistema de forma metropolitana. Criar um aplicativo que possa estar orientando a questão das vans e outros transportes alternativos que podem complementar. Por exemplo, há uma demanda dos lojistas da Rua Grande, que nós liberemos ônibus na Rua do Passeio. Sem ônibus na Rua do Passeio dificulta muito a Rua Grande. Mas o Ministério Público tem uma recomendação que não pode, porque agride muito o patrimônio. Uma saída poderia ser vans, poderia ser outros transportes, micro-ônibus, integrado com toda a rede. Chega para a gente pensar em saídas que não se conectam, que não se comunicam. Esse erro nós não iremos cometer. Temos que pensar na questão das paradas. Pode ser através de... Com novas iluminações, com novas informações, pode ser com tecnologia. Um problema que eu acho gravíssimo é dos pontos finais. Os pontos finais é um ponto da comunidade. A comunidade se concentra ali. E aí não tem infraestrutura, não tem banheiros, cobradores e motoristas sofrem muito com isso. Não dá de ficar refém único e exclusivamente da bondade das empresas. Algo que nós já colocamos como prioridade é que nos corredores onde passa o ônibus nós não podemos ter buraco, tem que estar sinalizado, tem que estar iluminado. Por onde passa o ônibus nós temos que ter um padrão de excelência altíssima. Nas transversais, nas vias laterais, a gente pode fazer mutirão, pode fazer rua digna, pode fazer paralelepípedo, mas nos principais corredores de transporte tem que ter um padrão série A de qualidade. E aí, para isso, nós temos parcerias públicas financiamento direto por meio da bilhetagem, pode usar o Tesouro Municipal, tem um fundo de multas também que tem que ser revertido para o transporte público. E nós temos alguns parâmetros. São Paulo já tem o bilhete único diário, semanal e mensal. Nós temos Curitiba com a criação dos corredores de ônibus. São Luís até avançou alguma coisa nesse sentido. Boiânia tem um aplicativo chamado CityBase 2.0, que a gente até tem algum índice de informação no aplicativo hoje na rede municipal, mas ainda pode ser ampliado. No que diz respeito à ciclovia, a gente tem que, em primeiro lugar, integrar a rede, salvo engano, no estudo inicial que nós tivemos, são apenas 12 quilômetros, você já consegue integrar os 31 existentes. Então, você consegue ligar ali do Itapiracó, São Luís, Rei de França, Litorânea, Rangedor, Lagoa da Jans, Ponta da Areia, Beira Mar, São Francisco, aí já liga africanos quarto centenário, Lagoa da Jans, formando 53 quilômetros. Queria, do Turu, Litorânea, Centro, Coroadinho, Ajo da Guarda, e é indispensável que nós pensemos também instalar bicicletário dos cinco terminais da cidade. O sujeito pode pegar bicicleta, vai até o terminal, depois ele faz o restante do deslocamento dele, mas tudo, eu estou dando algumas ideias, mas quero ouvir também os nossos especialistas. Com detalhe, o custo da ciclovia custa 5% do custo de recapeamento asfáltico. Portanto, todo um grande investimento deles para poder interligar toda a rede, ainda estaríamos abaixo da média dos outros capitais, não seria um custo significativo. Só para a gente comparar, Salvador, são 217 quilômetros de ciclovias, Fortaleza, em oito anos, ampliou 200%, sendo 68 quilômetros de ciclovia, de rede cicloviária, pulou de 68 para 250 quilômetros. Então, eu vi uma outra proposta de ciclovia dos outros pré-candidatos, mas falando muito de ciclovia apenas para lazer. Não pode ser, nós não podemos tratar isso apenas como lazer. E para poder encerrar e passar para a Marcela, a gente tem que pensar também, não tem mais asfalto? Nós vamos criar um programa chamado Mais Calçadas, para, de fato, ampliar e reformar as calçadas, dando prioridade para os centros comerciais nos bairros, nos entornos, nas feiras e mercados populares, criando novos calçadões, inclusive comerciais, dando uma prioridade para mutirão de árvores, sei lá, o sujeito plantou uma árvore, a prefeitura vai lá e planta outra para a gente dobrar, inclusive, e chamando também a sociedade para participar, o certo que a arborização também é questão de mobilidade. Mas esse é o nosso diagnóstico inicial, eu quero que você que está nos acompanhando participe, dê sua sugestão, faça sua crítica, faça sua ponderação, mas eu queria agora passar para a Marcela poder iniciar o nosso debate. Marcela, é contigo agora. Então, vamos lá, boa noite, quero agradecer ao convite, pelo convite, é um tema realmente que suscita muita discussão, suscita muito debate, e ele é extremamente importante para a cidade, para o modelo de cidade que a gente quer pensar para o futuro. A primeira questão que me vem à cabeça quando eu falo sobre cidade é que a cidade, ela precisa ser orientada e gerida para as pessoas. Então, as cidades, elas precisam ter essa dinâmica de um olhar voltado para as pessoas e orientado para a vida. e cidades orientadas para a vida são cidades humanizadas, são cidades onde as pessoas, elas interagem e se comunicam de outras formas. e tem um escritor chamado Jan Gell que ele escreveu o livro Cidade para as Pessoas e ele coloca exatamente isso, que tem algum áudio aberto. Tem algum áudio aberto? Eu vou pedir só para estar na mesa. Deixa eu ver aqui. Eu acho que fecharam agora. faz parte. Marcela, é contigo. Faz parte. Então, esse escritor, o Jan Gell, ele coloca em seu livro Cidade para as Pessoas que as cidades, elas necessitam estar construídas e gerenciadas com foco nas pessoas e para as pessoas. E o que a gente tem visto até então que as cidades, elas têm seguido outras prioridades e outras, e outra ênfase. Então, é no lucro, é na dinâmica da fluidez, da velocidade. E quando isso é colocado como base, como estrutura, ocorre exatamente o que nós estamos vivenciando hoje, que é esse caos na cidade, que é essa verdadeira erupção. Então, a pandemia, ela só veio nos apresentar o quanto o desenho, o design das cidades, ele não estava orientado para a vida e pela vida. Então, dito isto, no quesito da mobilidade urbana, é preciso entendê-la como uma política pública que ela faz parte de um guarda-chuva maior de políticas que se interconectam. Então, a mobilidade urbana, ela interage diretamente com a política sanitária, com a política ambiental, com a política da cultura, com todas as políticas que envolvem a cidade, a política de educação. Então, se tomarmos por base o próprio plano diretor, que ele é o guarda-chuva, que ele traz todas essas políticas públicas, ele orienta, ele direciona, mas a partir das políticas setoriais é que os avanços começam a ser observados. No tocante à cidade de São Luís, o plano diretor ele data de 2006, ele é preciso preciso ser revisado de 10 em 10 anos, a revisão era para ter acontecido em 2016, só que ocorreu um processo de muitas falhas nessa revisão e a sociedade organizada tendo acionado o próprio Ministério Público, ela barrou essa revisão atropelada e sem participação popular e desde 2016 até então estava sendo objeto de uma ação civil pública em que foram necessários ser revistas todas as audiências públicas, todo esse processo e foi até exatamente o que estava acontecendo no início desse ano, nos meses de janeiro, fevereiro, porém, com a eclosão da pandemia por aqui, foi suspenso. Certo é que ela já retorna para a Câmara dos Vereadores está para ser aprovado o novo plano diretor. Do plano diretor também tem o plano de mobilidade municipal que é a lei 6.292 de 2017. Essa lei municipal ela foi aprovada no dia 28 de dezembro de 2017. Então ela já estava ali na iminência daquele do recesso do poder público. E observa-se que foi uma medida tomada de forma precipitada e apressada totalmente, sem observância dos princípios e das diretrizes que orientam a lei 2.587 de 2012, que é a lei que instituiu a política nacional de mobilidade urbana. Então quando o próprio plano municipal de São Luís ele foi, ele entrou em vigor, ele foi aprovado, ele já nasce eivado de vícios, de muitas falhas estruturais, porque ele não priorizou a mobilidade ativa. E não tendo priorizado a mobilidade ativa que consiste na mobilidade a pé e por bicicleta, contraria frontalmente o princípio basilar da política nacional de mobilidade urbana, porque até então a gente vê nas cidades brasileiras um protagonismo voltado para o veículo, para o carro, mas o carro não é o protagonista, o carro não pode ser o protagonista das cidades. Quem são os protagonistas das cidades são as pessoas e elas precisam ser enxergadas a partir das suas diversas nuances, então a mulher ela acessa a cidade de uma forma diferente. As crianças têm outras interações para se sentirem seguras nas cidades, as pessoas idosas, as pessoas com algum tipo de deficiência, então é preciso rever urgentemente esse conceito de colocar o carro como centro. Isso é base lá, é um ponto fundamental e eu sempre coloco em minhas reflexões que a própria secretaria que trata do assunto em São Luís é a Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes. Mobilidade Urbana não se reduz à Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte. Mobilidade Urbana não se estreita tendo por referência só trânsito e transporte. Então, já fica uma sugestão de repensar a própria nomenclatura e a estrutura de uma secretaria que pensa sobre mobilidade urbana, porque até então a gente vê um modelo de uma secretaria extremamente engessada que tem por prioridade o fluxo dos veículos. Eu não digo nem a fluidez porque a gente tem observado em vários pontos na cidade picos de engarrafamento que poderiam ser facilmente evitados. E colocando outro ponto que diz respeito à comunicação entre as outras políticas e que é importante fazer essa ressalva aonde SOS Mata Atlântica ela publicou um estudo recente uma pesquisa recente onde ela coloca que não existem mais no Brasil rios urbanos com boa qualidade. Então, isso é um dado importantíssimo. então, uma cidade que não tem rios urbanos com qualidade ar limpo ar fresco como é que ela vai se estruturar? E no quesito das ciclovias que o Rubens até colocou sobre as propostas até 2018 São Luís tinha apenas 18 quilômetros de ciclovia era um dos piores índices do Brasil e no que diz respeito às ciclovias que são pensadas muitas ciclovias elas foram pensadas até nesse período de pandemia no período que nós estamos enfrentando no período da quarentena em várias cidades que são ciclovias temporárias e que possivelmente elas vão se transformar em ciclovias definitivas então nós não podemos pensar apenas nas ciclovias temporárias nós temos que pensar nas ciclovias definitivas que como o Rubens E além disso é pensar estratégias que sejam fáceis e que sejam eficazes como as técnicas de urbanismo tático e acupuntura urbana instituir zonas calmas zonas 30 que são zonas onde a velocidade permitida é até 30 quilômetros e não pensar apenas nas ciclovias de lazer e existem vários exemplos de cidades como foi colocado Fortaleza Recife de cidades que avançaram e essa essa desconexão da realidade vivenciada até então essa desconexão da vida humana ela não precisa ditar o segmento da vida muito pelo contrário o que eu acredito e o que eu luto é que precisam que nós precisamos a partir de reconhecer os nossos sofrimentos e as dinâmicas das cidades que nos causam tanto tanta desconexão e tanta falta de fluidez entre as pessoas propor as causas do seu florescimento então esse momento que nós estamos vivenciando nós precisamos pensar no que é capaz de florescer e assim ter uma sociedade uma São Luís mais justa mais equilibrada mais sustentável então eu teria muito mais para falar mas em atenção ao tempo e em respeito ao tempo eu vou deixar para a próxima rodada Obrigado Marcela contribuições importantes isso é algo que eu incorporei agora na pré-campanha cidade para pessoas cidade para pessoas não é para carro não é para coisas não é para lucro é cidade para pessoas então isso já está incorporado sobre o plano diretor eu tenho o seguinte compromisso a Câmara pode votar o plano diretor agora apesar de ter essa discussão com o Ministério Público se a Câmara não votar o plano diretor esse ano quando eu assumir a Prefeitura nós vamos logo pedir de volta o plano diretor para rediscutir com a cidade e aí já vem inclusive com a legitimidade das urnas e aí a gente faz uma nova discussão três, quatro, seis meses que seja mas aí faz um plano diretor atualizado inclusive com aquilo que foi repactuado nas urnas tu fala bem do plano municipal de mobilidade plano de mobilidade municipal plano municipal de mobilidade que está desconectado com o nacional então não adianta é apenas pro forma é necessário que a gente revisite e reelabore e está aí eu não tinha pensado mas de fato mobilidade ativa não deve estar na SMPT pode estar na Secretaria de Urbanismo que aí tu pensa em toda a cidade que tu falaste urbanismo tático zonas calmas acupuntura urbanista acupuntura urbana eu não conhecia essa expressão mas eu gostei até dar de entender e compreendê-la bem então eu queria te agradecer pelas suas contribuições vou passar para o nosso segundo debatedor que é o Laurence Mello e aí eu reforço quem quiser já mandar alguma pergunta manda pelo chat que aí depois a gente coloca aqui na ordem do dia para os nossos debatedores responderem Laurence é contigo agora agora sim bem boa noite a todos e a todas Rubens é um prazer estar aqui conversando contigo no diálogos dar boa noite também para Marcela que me antecedeu aí na fala e incrível como na hora que a gente começa a conversar sobre esse conceito amplo que é a mobilidade urbana o tanto de coisas que a gente para para refletir e para tentar entender a amplitude desse conceito né eu queria só me apresentar o Rubens já falou um pouquinho de mim mas meu nome é Laurence Mello Pereira sou delegado de polícia de carreira e estamos aí desde outubro de 2017 Marcela com essa missão de pensar discutir políticas públicas ligadas à mobilidade urbana no tocante à área metropolitana de São Luís e consequentemente com relação a todo o estado do Maranhão né a MOB para quem não sabe qual é a principal missão dela é exatamente essa questão da regulação gestão e fiscalização do transporte intermunicipal mas não fica só nisso é ligada a esse desenvolvimento das políticas públicas ligadas à mobilidade urbana e de pronto Rubens eu queria destacar aqui que muitas vezes se confunde o que é realmente esse conceito de mobilidade urbana eu penso que o conceito de mobilidade urbana ele deve ser entendido como um fim buscado como um objetivo de tudo que se relaciona à questão da acessibilidade seja ela referente ao trânsito e transporte de veículos automotores mas como a Marcela bem considerou pegando-se a pirâmide do que deve ser prioridade nas políticas públicas de mobilidade a gente deve pensar da pessoa como sendo o item mais importante dessa pirâmide o item prioritário e daí a gente vem para todos os segmentos de transporte sendo que o mais importante deles é exatamente o transporte público e daí com essa sequência correta de prioridades a gente pode desenvolver políticas públicas que semeem que fomentem uma cultura de respeito à vida de respeito ao transporte público e aí sim chegando naquilo que todo mundo busca que é a acessibilidade e hoje tem esse conceito mais amplo de mobilidade humana porque não envolve só trânsito não envolve só transporte mas envolve outra coisa que a Marcela falou Rubens e que você salientou agora há pouco que é o plano diretor o plano diretor Rubens ele assume um papel importantíssimo em qualquer discussão sobre mobilidade urbana porque o plano diretor ele vai pontuar as diretrizes como nós queremos o desenvolvimento de nossa cidade como nós queremos o desenvolvimento das regiões metropolitanas então na hora que se discute como vai ser delineada a política de habitação onde é que a gente vai definir que deva ter maior ou menor densidade demográfica tudo isso vai repercutir nas políticas públicas de mobilidade urbana e eu volto aqui ao conceito de acessibilidade que é um conceito do qual nós não devemos nos afastar quando a gente fala em acessibilidade a gente fala de toda a legislação referente as calçadas a gente fala de toda a legislação que deve ser prioritária por exemplo para as ciclovias eu até faço aqui a lembrança a uma legislação Marcela que já existe no município de São Luís a ciclovia já é um projeto de autoria do vereador Norato Fernandes onde se determina que todas as novas obras públicas ligadas à infraestrutura viária devam conter no seu projeto para aprovação a perspectiva de ciclovia em todo o percurso fazendo aqui uma 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 tendo uma breve lembrança também Rubens e baseado nessa política de mobilidade urbana por exemplo a gente tem hoje a maior obra de infraestrutura ligada à mobilidade urbana da ilha de São Luís são as obras do BRT com prolongamento da avenida litorânea é um investimento do governo do estado do Maranhão de aproximadamente 140 milhões de reais Marcela e em todo o percurso de 21,3 21,7 quilômetros a previsibilidade de ciclovia na nova avenida litorânea em toda a intervenção que vai ser feita na avenida dos holandeses contemplando o que deve o que deve existir Rubens em toda a obra então assim agora há pouco a Marcela trouxe uma informação importante até 2018 só tínhamos 18 quilômetros não é isso Marcela de ciclovia em São Luís então só essa obra Rubens com a integração inclusive com outras ciclovias existentes no percurso a gente já superaria toda a ciclovia existente no município de São Luís e não é ciclovia como você disse voltada apenas para o lazer é ciclovia voltada para a mobilidade urbana no momento em que a gente prioriza um trânsito e um transporte ativo um trânsito e um transporte em que a prioridade é da pessoa e não dos veículos automotores mas assim eu penso Rubens que quando a gente realmente vai buscar um planejamento voltado para essa acessibilidade voltado para a mobilidade a gente tem que ter uma lembrança importante também a gente tem que ter um destaque importante que é garantir essa acessibilidade garantir essa mobilidade para quem normalmente já possui dificuldade na sua locomoção que são as pessoas com deficiência cadeirantes pessoas cegas que já fora os obstáculos que uma pessoa que não tem nenhuma dificuldade na sua locomoção já enfrenta nas cidades essas pessoas enfrentam um obstáculo maior ainda qualquer calçada que esteja construída em desobediência às normas que contemplam a ampla acessibilidade já se transforma num muro para que essas pessoas consigam usufruir do seu direito de ir e vir você citou que a gente é responsável pelo programa Travessia e para quem não conhece Travessia eu queria falar aqui rapidamente constitui um serviço do governo do estado que já está consolidado em várias cidades do Maranhão que começou aqui em São Luís e se constitui num transporte gratuito realizado através de vans climatizadas que tem como público prioritário as pessoas com deficiência eu cito aqui a questão das pessoas que fazem uso das cadeiras de roda e das pessoas cegas esse serviço Rubens começou como um programa se consolidou com uma política pública de acessibilidade para todas as pessoas com dificuldade de locomoção e hoje além da área metropolitana além da ilha de São Luís nós estamos na região Tocantina por exemplo através de Imperatriz e de Açailândia estamos na região dos Cocais através dos municípios de Caxias e de Timon estamos na região central do estado através de Bacabal de Presidente Dutra estamos na Baixada Maranhense através de Pinheiro além de outras cidades que são impactadas diretamente por todos esses municípios que são verdadeiros polos regionais então a gente tem essa prioridade baseado nesse conceito de acessibilidade baseado nesse conceito de mobilidade urbana e ampliamos o travessia clássico que era voltado para pessoas com deficiência também para o travessia melhoridade e para o travessia saúde por exemplo na região do Itapecuru nós levamos pessoas que tenham hipossuficiência financeira de toda a região do Itapecuru para receber assistência clínica receber assistência médica no município de Matões onde tem a policlínica e através do qual o governo do estado oferece esse serviço de saúde então eu queria deixar de início essa visão que você tenha realmente esse cuidado esse olhar para com as pessoas é daí que nasce qualquer política de mobilidade urbana exitosa e que junto com o conceito de mobilidade urbana junto com a busca desse objetivo de uma boa mobilidade urbana nós tenhamos sempre em todas as diretrizes a questão da acessibilidade ampla e que façamos essa caminhada através de diretrizes pautadas no nosso plano diretor é o nosso é a nossa mensagem aqui de abertura Obrigado Laurence e aí eu vou dar um testemunho do programa Travessia lá na Secretaria das Cidades a gente tem um programa Cheque em Casa onde o governo do estado doou 5 mil reais para famílias de baixa renda reformarem suas casas e a gente priorizava pessoas com deficiência e antes da gente aderir ao programa Travessia poucas pessoas chegavam até a Secretaria das Cidades de Monte Castelo a partir do momento que o Travessia começou a fazer esse translado aumentou muito o número de pessoas com deficiência tendo esse direito porque elas tinham direito elas tinham sido sorteadas elas cumpriam os requisitos então de fato e repara a gente está falando de direito de quando direito natural direito e vir não é uma pauta do século 20 do século 21 até mesmo para que não se vire como tu falaste para que não vire muros mas eu fiquei feliz com a tua fala de que a mobilidade é um fim buscado é algo não se pode dizer que seja algo concreto mas é algo atingível algo que nós podemos construir garantindo sempre a atividade a questão do plano diretor das calçadas boa essa lei das ciclovias já fiquei muito feliz quando tu disseste que na questão do prolongamento da litorânea da holandeses e do BRT está previsto ciclovias e ciclofaixas até porque lá na verdade nós temos um novo modal que é o BRT tem a ciclovia e tem de alguma forma um trânsito inteligente também porque não que seja a prioridade mas tu não precisa ter um trânsito burro então quando tu já integra os sinais já integra os retornos muito feliz com essa tua informação e eu vou abrir agora para ler algumas perguntas do chat quem quiser fazer alguma pergunta pode mandar que nossos debatedores estão aqui para a gente poder dar continuidade no debate então vamos lá a Brenda Veneranda falou excelentes colocações Marcela precisamos de cidades centradas na vida e nos fluxos humanos aí foi algo que a Marcela falou a Rosane Rabelo também diz parabéns Marcela acredito que mobilidade urbana deve haver mobilidade humana as pessoas estão no centro de todo e qualquer movimento na cidade de acordo Rosane aqui a Darlúcia faz uma pergunta mobilidade urbana sustentável cabe uma integração interdependente respeitando o ambiente acessibilidade saúde moradia entre outros elementos considerando os problemas de sobrecarregamento de espaço na região metropolitana como resgatar essa relação de mobilidade versus meio ambiente então fica a primeira pergunta da Darlúcia levando em conta especialmente esse sobrecarregamento cabe a ciclovia como caber como priorizar o que tem sido feito nas outras cidades estou estimulando o debate para os nossos debatedores não se pode mais pensar a cidade sem o respeito ao habitat de acordo da Darlúcia o Daniel Sombra pergunta como podemos integrar os modais bicicleta e ônibus podemos? eu pensei assim Daniel muito inicialmente pelo menos bicicletário mas talvez tu dê algum atrativo na tarifa vai pagar uma tarifa mais barata se tu chegar de bicicleta no terminal é indispensável que nós façamos essa integração e o Henrique Moreira diz não há modagem sem transversalidade e envolvimento do cidadão algumas sugestões daqui a pouco ele manda eu queria passar então para os nossos dois debatedores primeiro a Marcela depois o Laurence para fazer as considerações dos comentários pinga fogo rapidinho bate bola e quem quiser pode mandar sua pergunta aí Marcela? vamos lá então sobre a pergunta da Darlúcia eu achei muito pertinente assim muito agradeço a sua colocação e o Ian e Yangel que eu também falei mais cedo ele tem uma frase que ele exemplifica exatamente isso a gente sabe tudo sobre o habitat ideal de todas as espécies do mundo menos do homo sapiens e não é nisso que se é pensado quando se pensa nas cidades então sobre exatamente quando ela fala de habitat é preciso pensar de forma integrada e no contexto da metropolização o que pode ser pensado para integrar a mobilidade urbana ao habitar das cidades essa cidade pensada para as pessoas é exatamente pensar nos espaços verdes nas áreas nos espaços em comum de encontro então é preciso ser resgatado em São Luís aquele senso de pertencimento às praças o que tem acontecido com as nossas praças e quando eu chamo atenção às praças eu também chamo atenção à mobilidade urbana então é preciso pensar nesse habitat a interação da mulher negra do jovem negro então quando mais cedo eu falei sobre a integração entre as outras políticas um jovem que ele mora na região do Saviana por exemplo ele sabe que ele vai ter que estar no terminal de integração até o máximo às 11 horas para poder ir para casa e isso limita limita demais a pessoa a se se locomover ter o direito dela de fluxo de ir e vir com conforto e com segurança e eu fiz algumas anotações e vou colocá-las elas rapidamente sobre também a pergunta do Daniel Sombra que há sim a possibilidade de fazer integração entre o transporte coletivo e a bicicleta uma das possibilidades é exatamente estimular com tarifas mais baixas o uso da bicicleta então se você vai usar a bicicleta você vai ter uma tarifa menor porque metade do seu percurso você já está usando a bike e aí vem a questão da economia do baixo carbono do estímulo ao exercício físico e aliado a isso há um mito que São Luís não é boa para pedalar mas isso é um mito eu pedalo praticamente todos os dias e sei que é possível sim mas o que pode facilitar que mais pessoas tomem esse impulso é ter cobertura vegetal é preciso ter mais árvores em São Luís e a questão também das calçadas promover a mobilidade a pé como também faz parte de uma das propostas que tu apresentaste e a Pedal das Minas que é esse coletivo que eu integro idealizei que está em funcionamento está em plena atividade desde 2017 lançou hoje uma campanha junto a União de Ciclistas do Brasil e essa e essa campanha se chama Bicicleta para Futuros Possíveis então como nós vamos a partir de então enfrentar essa situação de pandemia e o pós-pandemia com uma nova dinâmica de acesso à cidade tendo a bicicleta como grande aliada por tudo isso que eu coloquei ela é segura economia de baixo carbono ela é ela não não polui ela é eficiente ela é barata então ela reúne vários atrativos e tem que se estimular e outra questão Rubens que eu não posso esquecer é quando tu colocaste sobre os pontos finais então como é que pode os pontos finais eles serem pontos mais atrativos eles podem se transformar em um ponto final vivo então chamar a comunidade para a partir de dar um instrumento dar estrutura e trazer os artistas para fazerem murais grafite trazer a arte e o ponto final se transformar num ponto de encontro uma região ali de convivência então essas foram as minhas sugestões e ideias até agora obrigado Marcela acho engraçado que eu ficava discutindo no plano de governo com o pessoal que está elaborando e dizer olha a gente tem que urbanizar os pontos finais urbanizar os pontos finais aí tu pá tu dá já o nome do marketing ponto final vivo ou então ponto de encontro e de fato tem que ser isso essa questão do horário é algo assim que é dolorido saber que quem é especialmente de baixa renda tem horário para poder chegar na integração senão perde o último ônibus e aí meu amigo tu não vai conseguir transporte tu não vai conseguir Uber é outra realidade e é muito mais dolorida e de fato é algo que a gente tem que botar na ordem do dia sem esquecer que a bicicleta também tem a questão do custo mesmo muita gente opta pela bicicleta por não ter o dinheiro da tarifa é isso olha o pessoal da construção civil é óbvio mas falta por parte do poder público perceber que isso economiza melhora toda a cidade melhora a questão do meio ambiente que isso garante mais fluidez não apenas fluxo garante mais fluidez garante transporte público inclusive com mais qualidade esse compromisso nós estamos assumindo e isso Marcelo é algo que tem que estar na ordem do dia do debate eleitoral às vezes a gente fica com medo ah não vou me meter em eleição ué a gente tem que colocar isso na ordem do dia da sociedade justamente durante a eleição quem quer que seja o próximo prefeito tem que assumir compromissos com a sociedade tem que se debater mobilidade ativa porque depois com essa eleição já era então essa é um desafio Laurice para tuas considerações sobre a primeira rodada de debate e depois eu faço a leitura dos próximos comentários vamos lá então eu acho que o primeiro questionamento foi da Darlúcia sobre a integração de mobilidade urbana e meio ambiente e eu vou fazer exatamente em complemento ao que a Marcela já falou a abordagem referente ao nosso transporte público na hora que a gente efetiva políticas públicas que fomentem que incentivem um transporte público um transporte coletivo um transporte de massa de qualidade você estimula o cidadão a realizar percursos num veículo um transporte público de qualidade um veículo de transporte público de qualidade então a gente tira veículos das ruas e é óbvio que se tem menos veículos automotivos emitindo gás carbônico na nossa atmosfera na nossa atmosfera bem aí a gente já tem um impacto muito relevante no ar que respiramos e em toda a qualidade de vida ligada ao meio ambiente quando a gente vem para essa temática do transporte quando a gente faz isso a gente também fomenta a mobilidade urbana você já tem uma infraestrutura viária em São Luís que se encontra saturada saturada por quê? porque já temos quilômetros quadrados de várias avenidas que cada dia ficam menores e mais estreitas porque nós aumentamos o número de veículos automotores rodando nessas vias em razão desse caminho cultural que é praticado há várias décadas no tocante à valorização do automóvel em detrimento exatamente da pessoa em detrimento do cidadão e é por isso Rubens que vem essa política nacional de mobilidade urbana para tentar reverter essa essa ideia para tentar reverter esse raciocínio que tem sido praticado por todos os gestores por toda a população então na hora que você tem na solução de uma dessa situação esse fomento ao transporte público de qualidade esse fomento às ciclovias você incentiva a população a mudar essa caminhada vamos observar hoje como eu como eu disse tem essa essa questão de toda obra nova toda obra viária nova ela constar ciclovia mas isso não basta nós temos que trabalhar aquilo que já existe aquilo que já existe e Rubens são diversos os corredores de tráfego onde a gente pode redimensionar aquilo que é utilizado hoje pelos carros porque nós temos aí duas faixas com extensão lateral maior do que é necessário para esses carros transitarem como também temos aí calçadas muito largas onde há existência dessas calçadas mas a gente além dessas calçadas a gente deveria construir nossas ciclovias nesse percurso e aí a gente casa essa solução com aquilo que o Daniel acabou de perguntar essa integração gente também é uma ideia excepcional mas ela só vai se tornar realidade se nós possibilitarmos ao cidadão que isso exista se não tiver a ciclovia se não tiver a ciclofaixa para que ele faça determinado percurso usando bicicleta a gente vai continuar olhando excelentes ideias em outras regiões metropolitanas mas teremos um impedimento material para aplicarmos isso aqui em São Luís então é muito importante que com relação a todas essas ideias maravilhosas a gente Rubens dê prioridade a uma infraestrutura que possibilite isso e para finalizar essa intervenção nesse momento eu queria sugerir uma ideia Rubens nós estamos construindo lá na Avenida dos Holandeses na região do Araçagi e vamos aplicar isso na litorânea também o pacote completo uma faixa exclusiva para um ônibus de transporte rápido que é o BRT a ciclofaixa em toda a extensão como eu já disse calçadas largas toda a previsibilidade de sinalização transversal para que nosso pedestre consiga atravessar há também a previsibilidade de monitoramento eletrônico de velocidade para que a gente faça controle da velocidade notadamente em perímetros onde há necessidade maior de se reduzir a velocidade de se ter uma velocidade média dos veículos automotores num grau menor para possibilitar o trânsito de pessoas circulando a pé o trânsito de pessoas nas bicicletas mas a gente queria deixar aqui uma proposta muito interessante para o centro da cidade também existe um outro modelo de transporte um outro modal de transporte que se buscou implementar no município de São Luís mas foi crucificado ficou ali num tom pejorativo para esse modelo de transporte que é um veículo leve sobre trilhos um VLT esse veículo teve-se a ideia de se implementar esse modal de transporte em São Luís mas se pensou num local em que as pessoas não verificaram a sua utilidade você trazer o VLT por exemplo Rubens para o centro da cidade a gente tem todo um conjunto de interesses públicos que podem ser solucionados com a implementação desse modelo de transporte a gente colocar um bondinho de outrora que circulava no centro de São Luís através desse novo modelo que é o VLT que é um veículo leve sobre trilhos e que não tem é mal nenhum ele foi como eu disse ele foi colocado em tom pejorativo como sendo um péssimo modelo de transporte e não é você poderia integrar esse modal de transporte com todas as linhas que já transitam entre bairro e centro ali pela Praça Deodoro e aí a gente poderia ter linhas do VLT do veículo leve sobre trilhos em todo centro histórico a gente preservava o nosso patrimônio histórico a gente ia fomentar o turismo isso ia atrair novos investimentos para a cidade a gente ia revitalizar o centro da cidade você que esteve na frente da Secretaria das Cidades e geriu por certo tempo o programa nosso centro quer dizer tudo isso casa mobilidade urbana sustentabilidade preservação do nosso patrimônio histórico e uso do nosso centro revitalização do nosso centro é quando o conceito de acessibilidade ele busca realmente esse fim de mobilidade urbana a mobilidade urbana dando pleno acesso a todos os pontos que são importantes de São Luís eu falei aqui de centro mas tudo isso vale para a nossa periferia eu tenho verdadeiros corredores na nossa periferia que hoje são muito mal utilizados e são dimensionados apenas para ônibus motocicletas e carros se a gente pensar isso esse exemplo para toda a nossa periferia também como área Itaquibacanga como cidade operária como outros grandes bairros ali todos aqueles bairros ligados ao conjunto da Coab ao conjunto do Coatrac tem muito que se avançar sim tem muito que se desenvolver de forma sustentável para o nosso trânsito transporte baseado na pessoa baseado no ser humano Obrigado Laura isso na verdade é bom com nada debate mas há convergência também e há essa convergência dessa necessidade de se priorizar do VLT e do Bom Dia especificamente Laura quando a gente estava debatendo o nosso centro o que não permitiu que a gente plantasse é que não tinha como ele ser um projeto de curto prazo e ele é um projeto que tem um aporte um pouco maior diferente por exemplo das ciclovias eu tenho um lema é melhor a gente começar pelo que é mais fácil a gente começa pela ciclovia e aí de médio e longo prazo se pensa em outros modais como é o caso do VLT que dá certo em tantos lugares do Brasil e também a questão do Bom Dia a Marcela tinha falado também a questão das praças eu fico muito feliz Marcela que nós conduzimos o programa da revitalização do Viva a cidade operária a nossa maior preocupação lá era não pensar só em cimento e tijolo era pensar no uso daquele espaço e isso é algo imprecisivo ficou muito boa a reforma está lotado nem poderia estar lotado em tempo de pandemia mas essa é uma outra discussão vou passar aqui agora para o último bloco de perguntas e comentários e aí eu devolvo para a gente poder fazer o encerramento então deixa eu ver aqui vamos lá anotando o Ítalo pergunta eu acho que poderíamos tirar o trânsito do centro o que acha? o Lauro você até já falou um pouco tem que ver a questão dos logísticos está feito o registro o Gregor e o Paulon falam excelente debate a cidade precisa que ative os criativos que coloquem fim ao caos que atinge determinadas áreas e esse caos está lá nas áreas populares não pense que o engarrafamento está só na Gerondi Albuquerque não chega lá agora no Jardim América para saber como é que está a noite então tem que pensar isso mesmo na cidade como um todo o Alisson Monteiro pergunta para a Marcela o que fazer para quebrar a supremacia do automóvel nessa temática como tornar a viagem por bicicleta menos perigosa como humanizar essas relações o Alisson inclusive é ciclista eu vejo ele pedalando muito eu não sei se ele faz de carro e posta só no final mas eu acho que ele está pedalando bem mesmo a Luziane Coutinho fala secretário Laura tem desenvolvido um excelente trabalho na MOB parabéns por mais uma importante escolha no diálogo do São Luís sobre a temática mobilidade avante São Luís tem pressa a Carolina Diniz destaca para quem tem interesse na campanha bicicleta para futuros possíveis está aí o link recomendo pessoal vamos lá olhem apoiem e assine a petição a Brenda venerando também apoiem a campanha bicicleta para futuros possíveis e assine a nossa petição aqui vou pedir para depois minha equipe da comunicação postar nossas redes sociais para além do nosso debate boas iniciativas merecem ser apoiadas o Henrique Moreira fala maior investimento em transporte de massa maior fiscalização das obras em que se refere ao impacto de vizinhança construção de CDs fora da área urbana em regime de PPP construção de estacionamentos públicos instalações de passarela e passais subterrâneas algumas sugestões o Henrique tinha mencionado lá sim e agora vieram as sugestões o João pergunta e o tênis com rodinha eu não sei se é aquele que meu filho usa ou se de fato é como meio de transporte até vi uma pessoa andando em São Luís eu não sei nem que veículo é aquele é só uma roda e ele anda um pé eu nem conhecia aquilo eu olhei um vídeo nas redes sociais depois eu encontrei ele aqui na Avenida dos Holandeses o Jorge Antônio diz os terminais de integração além de serem locais de mudança e locais de pegar ônibus devem ser locais de educar a população a uma série de deveres e direitos de acordo o Jorge deve ter inovação também deve ter tecnologia disponível tem que ter serviço tem que ter banheiro com qualidade às vezes a gente está falando do básico do básico se bem que a gente alinhando o bilhete único o terminal de integração todo ônibus passa a ser um terminal de integração o sujeito pode pegar um ônibus anda um pedaço do trajeto depois desce e pega outro não precisa esperar nem todo o terminal de integração mas estou de acordo com a intervenção do Jorge a Darlúcia diz skate, bicicleta, patins formas viáveis de mobilidade dentro do bairro Darlúcia a pandemia vai mudar muita coisa por exemplo o trabalho tem a cara do século XXI a gente vai ter que então cada vez mais as pessoas vão trabalhar em casa e só vão se deslocar quando for necessário então a gente tem que ter um adensamento dos bairros e se a pessoa vai ficar no bairro tudo isso que tu estávamos falando entra parabéns ao serviço da travessia desenvolvido pela Mob show de bola e praça é lugar de memória de família é do povo de acordo Darlúcia a gente pensou em fazer isso lá no rio da cidade operária Henrique Moreira e o que é um transporte de qualidade dependendo da resposta nossa rede de transporte não se enquadra a resposta é não se enquadra a afirmação é não se enquadra a gente precisa repensar priorizando mobilidade ativa Henrique o Jorge Antônio diz além de estruturar melhores os corredores de transporte temos que melhorar a estrutura das ruas paralelas para melhor acesso às suas residências ou válvulas de escape e engarrapamento concordo mas tu tem que admitir que nas principais corredores de transporte ali é onde o asfalto tem que ser mais grosso tem que ter adrenagem tem que ter iluminação ainda com mais intensidade tem que ter a sinalização ainda melhor porque o fluxo ali é muito maior e nas paralelas e perpendiculares a gente pode sim pensar em vias mais simples digamos assim a Solange Araújo fala creio que vem muita coisa boa com o Rubens prefeito amém eu recebo e o Jorge fala projeto futuro hidrovia do Bacanga a ferventa do Maracanã melhorando muito o deslocamento das pessoas na zona rural boa hidrovia por que não tantos rios a nossa ilha tem várias bacias hidrográficas é um bom levantamento a Rosane Rabello fala a lei de zoneamento de São Luís determina afastamentos frontais das edificações em relação às vias o que percebe-se um afogamento das vias com construções que não respeitam os afastamentos que são ocupados pela construção ou até mesmo com veículos utilizando como estacionamento essas ocupações geram grandes problemas no trânsito diário de pessoas e veículos em geral como também dificulta futuras ampliações diárias como resolver essa questão ao meu ver usando muito poder de polícia usando a autoridade da prefeitura a lei tem que ser cumprida é algo que não dá para flexibilizar o interesse público na frente dos interesses privados e particulares Gabriel Lindoso diz uma das alternativas de colocar o VLT seria o trecho da avenida e os africanos passando pela rodoviária em direção ao aeroporto pois temos poucas linhas que alimentam aquela bacia eu até esqueci de comentar mas uma das linhas específicas que nós temos que ter nós temos que ter alguma linha integrando inclusive os pontos turísticos se o sujeito chega de avião e precisa depois pegar um ônibus ele não tem ali um meio de transporte quase se ele tiver um tempinho e quiser conhecer o histórico ele não tem então boa sugestão Gabriel Henrique Moreira para quem roda pela cidade deve perceber que o desenho de muitas ruas e avenidas é completamente regulado você sai de uma via com três ou quatro vias e entra em outra por exemplo com duas de acordo mas ainda assim nós temos que priorizar as pessoas para a Marcela deixa eu ver aqui estou quase terminando o que fazer para quebrar a supremacia do automóvel já fiz a pergunta ao Laurece uma das ciclovias mais importantes da cidade é a da São Luís e de França que ainda é usada diariamente por centenas de ciclistas infelizmente está abandonada pelo poder público invadindo por carros de comércio como não conseguimos proteger essa importante ciclovia feito o registro do Alisson está aqui Gabriel Lindoso na minha opinião os terminais de integração precisam ser concedidos à iniciativa privada eu prefiro concessão que privatização viu Gabriel porque na privatização tu deixa de ser dono na concessão não a iniciativa privada pode até fazer o serviço mas o poder público continua sendo dono responsável pelos parâmetros sem cobrança mas acho que tem um ou outro terminal que é assim que alguma empresa de ônibus toma de conta é o certo que não dá de continuar do jeito que está estou quase acabando o pessoal para a gente devolver para os nossos dois debatedores a Luziane Coutrinha acredito que a mobilidade urbana deve ser pensada em conjunto com a metropolização município da região grande metropolitana de fato resolver a mobilidade de São Luís não resolver de parvos volumiais São José de Liba mais de nada adiantaria não resolver a BR-135 que liga com o restante da região metropolitana são 13 municípios de nada adiantaria estou de acordo Luziane e a Rosane Rabello diz sugestões incentivos públicos para aquisição de bikes boa redução de PVA para a pessoa que deixar seu veículo em casa tá aí eu nunca tinha ouvido boa ideia bicicletários em praças e integrações eu estava falando só integração já vou incorporar bicicletários em praças também incentivo para as empresas montarem bicicletários e vestiários para os seus funcionários de acordo eu vou passar agora para a Marcela e o Laúris responder e aproveitar já para a gente ir para as considerações finais para a gente cumprir o nosso tempo o nosso horário Marcela e depois Laúris ao debate Marcela estava mudo sobre os comentários dessa segunda fase é a primeira as questões que eu quero ressaltar primeiramente é agradecer aos comentários e a força aí da Rosane e da Brenda dizer que eu estou muito feliz com a riqueza das perguntas o debate está muito muito excelente mesmo está fantástico com colocações muito pertinentes a primeira questão que nós precisamos enfrentar agora é aprender a desaprender então o que eu quero dizer quando eu coloco isso é porque até então a forma como se pensava a mobilidade urbana é uma forma que ela não não dá conta dessa vida que existe nas cidades dessa vida pulsante então a gente precisa reinventar e como eu costumo sempre dizer a gente conserta a bicicleta pedalando então a gente precisa ir pedalando e consertando e se ajustando muito se foi falado sobre o centro e eu também compartilho do que o Rubens colocou no sentido de começar a partir das medidas táticas mais fáceis no sentido de promover a caminhabilidade então o centro histórico de São Luís ele precisa resgatar esse senso de pertencimento de caminhabilidade é você dar condições para as pessoas caminharem então todo o entorno do centro ele pode ser feito a pé eu mesma tenho essa prática de muitas das vezes fazer parte do trajeto de bicicleta e outra parte no centro já deixar ela em algum lugar na casa de algum amigo e fazer a pé porque é mais fácil e eu vejo a cidade de outra forma e quanto mais olhos nas ruas tiverem mais seguras são as cidades e a respeito do que foi colocado também aqui sobre muito sobre infraestrutura eu queria deixar bem claro que a mobilidade urbana ela não é pensada apenas na perspectiva do trânsito ela precisa pensar na estrutura complementar que na verdade se chama de estrutura complementar mas ela é fundamental o que? a luminosidade então tem que ter paradas e pontos de ônibus luminosos a gente observa em São Luís pontos de ônibus totalmente escuros o que isso facilita a possibilidade de assaltos de furtos a questão também da segurança pública então tem que haver uma integração da segurança pública no contexto das paradas de ônibus dos pontos de ônibus então são várias várias infraestruturas então e o Ítalo ele fez uma pergunta no sentido de tirar o trânsito do centro não tem como tirar o trânsito do centro porque trânsito é diálogo e o trânsito ele precisa ser visto assim como sistema de trânsito e nesse sistema de trânsito estão as pessoas estão as pessoas que se locomovem a pé se locomovem por bicicleta então é preciso tirar essa esse peso do do trânsito como algo duro engessado é preciso entender que é diálogo nós precisamos dialogar então enquanto pessoas nós precisamos compreender a importância de nos comunicar e de ter uma comunicação não violenta ultimamente eu vi relatos e situações absurdas do que aconteceu aqui em São Luís de brigas de trânsito que culminaram em morte isso não é possível a política e os discursos eles tem que estar orientados para a vida é isso que nos mantém é por isso que eu acredito é essa sociedade que eu quero deixar para as outras gerações e é um compromisso de cada pessoa não é só do candidato do Rubens que está se candidatando é meu é do Lawrence é da Rosane é da Brenda é de todos nós é da Darlúcia é do Ítalo e na pergunta também que foi feita sobre a supremacia do carro como quebrar isso como é que se quebra isso dando possibilidades para as pessoas verem outras formas de andar outras formas de acessar a cidade o Maranhão é o quarto estado no ranking do Nordeste com maior número de veículos então em São Luís 51,77% da frota é de automóveis enquanto apenas eu tenho esse dado 1,12% são de ônibus então dessa porcentagem retira aí os ônibus privados então quanto sobra de outras linhas quanto sobra para o transporte coletivo então como é que se quebra essa supremacia do carro trabalhando no fortalecimento da mobilidade a pé e do sistema de transporte coletivo porque em São Luís há uma verdadeira fetização sobre o carro só que não é possível porque ele é visto a partir de uma perspectiva individual e como tornar a bicicleta a viagem por bicicleta menos perigosa dando infraestrutura adequada e provocando diálogos e como eu falei da infraestrutura de luminosidade segurança pública e é só uma questão que eu queria falar muito sobre a avenida São Luís de França a São Luís de França ela foi implementada no início dos anos 2000 e onde tinha uma ideia assim muito ainda muito inicial ela foi dividida entre calçada para pedestres e ciclovia mas ela não é uma ciclovia exclusiva na verdade eu enxergo ela e a técnica orienta como uma faixa para bicicleta ela nem sequer é uma ciclovia então é preciso assim que o poder público ele olhe para São Luís de França porque o fluxo diário lá é muito forte muito presente há uma pesquisa chamada Rumbora se Amostrar publicada no site www.rumboraseamostrar.com.br que mediu o fluxo de ciclistas na cidade de São Luís e tem um dos pontos da pesquisa foi lá e se observa o quanto existe um tráfego intenso diário naquela região então por agora é isso tudo isso Laúris mais uma vez agradecer a presença da Marcela aqui nessa discussão de ideias nesses diálogos e vamos aqui a alguns questionamentos eu não me lembro agora se foi o Alisson ou o Henrique mas é essa questão que a Marcela abordou sobre a São Luís aí de França o ponto positivo é que mesmo a São Luís aí de França tendo essa construção muito aí longínqua dos dias atuais e eu me lembro da São Luís aí de França com propriedade ali pelo menos há 30 anos atrás quando ela ela tinha até ela era mais estreitinha não tinha aquele canteiro central me lembro bem ali daquela avenida havia muitos acidentes né de trânsito pelo baixo fluxo de veículos dos trânsitos o pessoal vinha da praia em alta velocidade tinha muito acidente inclusive com vítima fatal ali naquela região e aí a gente foi evoluindo né até que se chegou nesse conceito da necessidade né de nesse percurso ter uma ciclofaixa né muito bem bem lembrado foi você né Alisson que fez essa pergunta esse questionamento né de ter essa ciclofaixa então aí eu já destaco Marcelo e Rubens esse ponto positivo mesmo a coisa de 10 anos atrás né o gestor ele já pensou ali na construção da ciclofaixa e a questão da preservação Alisson ela é atinente não apenas aquela ciclofaixa mas atinente a diversos equipamentos públicos existentes em nossa cidade que não apenas não tem a devida conservação mas também são é vítima né do vandalismo da falta de consciência social da falta de consciência cidadã com relação a preservar um bem público e mais do que isso preservar o uso desse bem bem público como fim é que se destina né se é uma ciclofaixa é óbvio que eu não posso posteriormente tá interrompendo ela com outra destinação ainda mais quando eu desvio o interesse público e começo a dar destinação pra esse equipamento público com o meu próprio interesse isso a gente vê com relação não apenas a ciclofaixa lá da São Luiz de França mas principalmente com relação às nossas calçadas em que a pessoa vem caminhando e ela precisa desviar seja porque um comerciante ou mesmo um particular né que não tem aí interesse comercial ele utiliza a calçada por seu próprio interesse então tem que se atrapalhar muito nossa cultura a nossa consciência com relação ao que diz a nossa constituição não são só os direitos mas principalmente deveres a serem cumpridos pra que o direito do mesmo semelhante pra que o direito do terceiro seja preservado e aí passa por uma série de coisas né eu queria Rubens deixar aqui como mensagem final um entendimento que eu desejo pra você que se candidata a ser o responsável pela gestão de São Luiz nos próximos quatro anos né e que se essa essa campanha foi exitosa esse desafio foi exitoso dessa campanha atual né que possa de repente vir a ser gestor durante oito anos olha a responsabilidade e no que no que tange aí a questão da mobilidade urbana que deve ser o fim buscado eu queria te deixar aqui uma mensagem né que é que você tivesse um entendimento bem amplo dessa questão da acessibilidade porque quando a gente fala em mobilidade urbana e quando a gente fala em acessibilidade existe uma variação enorme entre o que que é mobilidade para o Laurence para a Marcela para o Rubens para o Henrique para o Alisson para a Brenda para a Darlúcia no tocante as nossas necessidades básicas de ir e vir de deslocamento então você vai ter um segmento social em que a representatividade a materialização dessa acessibilidade dessa mobilidade urbana é sim transporte público e o que se busca é um transporte público de qualidade para que isso aconteça eu tenho que pensar primeiro em um fator desse transporte público que é a segurança um segundo fator que é o tempo que eu vou levar para exercer aquele meu direito de sair do ponto A para o ponto B então esse transporte público não pode sofrer os engarrafamentos da cidade não pode sofrer com a falta de infraestrutura principalmente dentro dos bairros nos corredores de transporte não pode sofrer com uma divisão heterogênea da oferta desse transporte público durante os vários períodos do nosso dia em que eu tenho uma baixíssima oferta de transporte público durante os horários de pico naquele movimento pendular em que a pessoa sai da sua casa nas primeiras horas do dia e volta para a sua casa ali já no período do final da tarde e início da noite então quando a gente pensar em transporte público como sinônimo da acessibilidade que isso vai ser a mobilidade urbana para milhares de pessoas centenas de milhares de pessoas na ilha de São Luís diariamente nós temos que verificar incentivos também para as empresas que prestam serviço de transporte público em nossa cidade seja por incentivos fiscais seja pelo fomento de que elas consigam oferecer um maior número de veículos durante o período que a gente mais precisa seja um incentivo para que elas possam rodar nos momentos em que menos se precisa desse deslocamento entre as pessoas sem que se perda a oferta desse transporte público para o cidadão mas é preciso também pensar em tudo aquilo que a Marcela destacou que para muitas pessoas a acessibilidade a mobilidade urbana vai estar representada na oferta do poder público dos mais diferentes modais de transporte possíveis vai ser a oferta pelo poder público da infraestrutura que incentive a caminhada que incentive a bicicleta que incentive outros modelos de transporte então eu acho que a gente tem que ter essa consciência de que essa acessibilidade ela tem várias vertentes ela pode e deve ser trabalhada dentro da prioridade do que reza a legislação de mobilidade urbana e por fim não podemos esquecer das pessoas que mais precisam dessa ativez do poder público que são as pessoas com deficiência pessoas que tem uma dificuldade ainda maior para exercer esse direito de ir e vir sob pena de mantermos essas pessoas na invisibilidade social destaco mais uma vez o serviço travessia não tenho como não falar dele mas o serviço travessia ele não é solução para isso solução é aquilo que por exemplo a gente tem fiscalizado e cobrado muito das empresas que em todo transporte público eu tenho acessibilidade garantida através dos elevadores que possibilitam o cadeirante que ele faça uso do transporte público o travessia vem como um plus vem como algo a mais vem para mostrar para toda a sociedade que todos sejam eles pessoas com dificuldade ou sem dificuldade de locomoção tem que ter acesso pleno a todos os direitos constitucionalmente garantidos e daí se fala nessa transversalidade não se fala em mobilidade urbana apenas pela acessibilidade no conceito de direito de vir mas pela concretização daquilo que o direito de vir busca que é o acesso à saúde à educação ao trabalho ao lazer e uma construção de uma sociedade cada vez melhor como a Marcela destacou que seja baseada no cidadão então é isso que eu desejo para você nesse desafio nessa missão que você tenha esse olhar de cuidado que o governo Flávio Vino tem tido com todos os maranhenses governe faça gestão para quem mais precisa para quem mais depende de uma prestação de um serviço público de qualidade seja na mobilidade urbana seja nas necessidades de todos os cidadãos um abraço a todos obrigado pela participação eu acho que esse tipo de diálogo é realmente muito exitoso ele desperta na gente a discussão sobre as temáticas de toda a sociedade e que realmente Rubens a gente através de toda essa provocação de todos esses diálogos consigamos melhorar aprimorar o nosso plano diretor precisa de uma discussão mais técnica mais social e mais ampla do nosso plano diretor através desse plano diretor como já dissemos aqui nós vamos destacar nós vamos determinar delimitar quais as principais diretrizes para que São Luís possa reverter essa caminhada que não priorizou o cidadão que não priorizou o pedestre que não priorizou a bicicleta e que a gente tem uma caminhada diferente nos anos vindouros obrigado boa noite obrigado pelo convite boa noite a todos e todas valeu eu que agradeço Marcela Marcela eu não sei se te despediu isso vai lá não me despedi pois é tá contigo a palavra então vai quero agradecer considerações finais o Laura se já fez agora é contigo o Laura se já fez eu quero agradecer imensamente o convite realmente fico muito satisfeita muito feliz assim foi uma live muito exitosa e de muita efervescência de propostas e debate e agradeço também ao Laura e se a interação das pessoas com as perguntas com as suas provocações e eu quero te desejar Rubens muita sabedoria e muito discernimento nessa jornada que você tenha sempre como centro uma política de cidade orientada para as pessoas que essa seja o seu esse seja o seu norte e que no tocante a mobilidade urbana haja esse olhar direcionado para a mobilidade ativa porque daí surgem todos os desdobramentos de um transporte coletivo mais adequado com uma qualidade de vida e sobretudo enfrentar a questão da transparência do transporte coletivo que é um tema muito importante e caro à sociedade e sobretudo também que na tua agenda na tua pauta a participação popular e não apenas a participação popular pura e simples feita de qualquer forma mas a participação popular de uma escuta com qualidade com eficácia onde as pessoas elas se sintam de fato contempladas e ouvidas porque muitas pesquisas são feitas e não de forma muito superficial então é isso eu quero agradecer realmente imensamente mais uma vez e dizer que estamos aqui para debate para dialogar essa cidade essa cidade de um futuro possível de um futuro real então boa noite a todos bom descanso e espero que nesses sonhos que nós tenhamos hoje nós podemos incluir aí uma cidade mais justa e democrática sempre é isso amém é isso Marcela Laura e eu que quero agradecer vocês dois pelas contribuições foi um debate enriquecedor o objetivo foi alcançado quero agradecer todos vocês que nos acompanharam aqui nessa discussão que participaram que deram suas sugestões esse foi o nosso diálogo pela mobilidade quero pedir ajuda aí na campanha todo mundo dizendo como é o transporte que nós sonhamos como é o nome deixa eu olhar aqui os futuros possíveis campanha bicicleta para futuros possíveis vamos lá todo mundo ajudando assinando e agradecer imensamente a gente falou de mobilidade ativa de trânsito transporte plano diretor do futuro das cidades esse é o nosso objetivo portanto agradeço a todos boa noite que Deus nos abençoe até mais pessoal obrigado obrigado até mais tchau